Bom dia pessoal, vou gravar mais um vídeo do canal, vocês que estão chegando agora de novo no canal, suspeito no canal, eu hoje vou gravar um receito de abobrinha, eu mostro como que eu faço, mas eu vou fazer o inagrecimento, para fazer o inagrecimento, aí vou cascar um abobrinha aqui e vou conversar um pouco com vocês, que eu fiz semana passada receita de chuchu, mas como que chuchu é bom para emagrecimento, eu não tinha visto nem a parte daí, eu mesmo comprei chuchu, aí eu falei que ia comer aquela semana chuchu, mas como que faz bem, a gente emagrece rápido, a gente chuchu, só que eu fiz aquelas receitas de chuchu, aí começou a sofrer de chuchu, ela fez refogado de chuchu, aí eu comecei aquele também, sem arroz, nem em outro nicho, mas emagrece bastante, é muito bom, trouxe receita para a gente comer, para poder emagrecer, a gente está querendo emagrecer, e eu consegui emagrecer, claro, eu não estava conseguindo emagrecer com as outras comidas que eu estava comendo, que era verdura também, mas não estava conseguindo emagrecer, aí o chuchu me ajudou bastante para poder emagrecer, aí eu consegui desmoixar um pouco, dá para perceber que esse chuchu é muito bom com o processo de emagrecimento, ajuda bastante, aí essa semana aqui eu vou comer abobrinha, ver se faz a mesma coisa que tu ou não, fazer um chuchu com abobrinha, e isso aí pessoal, agora eu vou castar abobrinha e eu vou mostrar a receita que eu vou fazer, aí seriously, aí esse e aí muito bom para emagrecer, gostei, eu não estava... boiled dentro do meu eduçom, eu saí que . eu peguei 20 Kilo, mas fiquei com 800 Kilo. Aí queria pegar mais 15 Kilo,요 blooming p Stra mömen e eu estou correndo atrás para ver se eu consigo perder mais 15 Kilo. Aí eu vou, esse filme ajudou bastante, a semana que passou para poder desinchar, perder o peso que eu tava querendo. É isso aí, aí os 20 quilos que eu perdi eu não fiz com exercício, só com educação alimentar eu consegui perder 20 quilos. Mas agora eu quero perder mais 15 quilos, e eu tô correndo atrás para ver se consigo, e eu acho que eu vou conseguir, eu tenho mais um pouco, tô conseguindo esse pouco, aí eu tô mostrando a alimentação, o que eu tô fazendo, vou poder emagrecer, eu gosto da fé, eu gosto do nome da fé, e isso tudo é muito certo, vou poder emagrecer. E é isso aí, agora eu vou picar tudo aqui a abadrinha, aí eu volto para mostrar para essa parte, como que eu vou fazer. Aí eu vou usar manjerone desidratada, manjerone, vou colocar um pouquinho, vou ressogar um pouquinho. E salsa desidratada, vou colocar até um cheiro bom, porque fica, mas fica um cheiro. Eu coloco tudo um pouquinho por cima, porque ele fica maravilhoso, eu vou colocar um pouquinho de colorau, eu gosto. xto do tempero natural, vou misturar, vou colocar abadrinha. Fica um cheiro maravilhoso, aí eu vou mexer aqui, aí vou esperar refogar, aí vou colocar um pouco de mussarela, mussarela na, aí vou mostrar, aí eu vou voltar, mostrar pra vocês como que vai ficar, aí vou colocar a cebola agora, eu gosto de cebola bem assim, depois tá refogado já, fica o cheiro da cebola, aí refogamos um pouquinho, aí eu coloco cebola aqui, aí agora eu vou colocar um tarela, aí o cheiro fica um, uma delícia, aí depois de refogado, eu tô exposto a vir no prato, eu mostro pra vocês como que ficou, acabei de fazer meu exercício, suei muito, o exercício que eu tô fazendo hits agora, e muito bom pra emagrecer, sentir a diferença, tô emagrecendo, graças a Deus, e pega muito exercício, soa bastante, sete minutos só, exercício, aí você já fica assim, bem suado, bem cansado, e é isso aí, pessoal, sempre no foco, sempre tô fazendo exercício, pra ver se eu consigo perder, mas acho que tô conseguindo, mas é isso aí, aí como que ficou a abobrinha, ficou bem, bem caprichado, bem cremoso, e aí esse daqui é couve, esse daqui eu vou moçar hoje, é isso aí, aí pessoal, o refogado da abobrinha ficou assim, aí ficou bem gostoso, ficou bem, aí ficou bem cremoso, ficou bem, aí ficou assim, ficou bem, aí vou experimentar ele, essa semana eu vou comer abobrinha, como falei pra vocês, o chuchu foi muito bom, me ajudou a emagrecer bastante, agora hoje, semana que eu vou fazer, essa semana aqui eu vou fazer abobrinha, e é isso aí pessoal, pra você ver com a receita fácil, barata e prática, a gente consegue emagrecer também, a cebola ficou assim, ela ficou bem derretida, ficou bem bom, bom mesmo, aí eu vou comer um pouco de couve, e é isso aí, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.